Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, mais um episódio dessa saga de brechós e bazares. E hoje eu tô aqui, ó. O bazar fica desse lado. Eu vou entrar e vou mostrar tudinho pra vocês. Mas antes, já se inscreve aqui no canal pra gente bater a nossa meta de 30 mil. Vai lá no meu Instagram pra gente bater a nossa meta de 20. E no meu TikTok também. A nossa meta de 25 agora, tá bom? Eu vou deixar tudo aqui na tela pra vocês. E lembrando dos nossos ebooks de fornecedores de brechó, tá? Se você quer abrir um brechó, se você tem um brechó ou se você só quer recomprar mesmo. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. São pecinhas a partir de 50 centavos, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e também no comentário fixado, tá? É isso. Vamos entrar lá dentro que eu vou mostrar tudinho pra vocês. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Gente, acabei de entrar aqui no bazar. Tem bastante coisa. Eu tô aqui na parte dos calçados. Ó. Aí aqui do lado tem infantil. É bem grande, tá? Vou mostrar um pouquinho de tudo pra vocês. Garimpar bastante. Eu sei que aqui tem vários achados muito bons. Então vamos garimpar muito. Então vamos garimpar muito. E aí 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 Eu vou mostrar a calça Que tem aqui E vestidos Que tem aqui Pra vocês, tá? Vou tentar mostrar Porque é um pouquinho complicado assim, ó Mas eu vou mostrar pra vocês Terem uma noção do que tem. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto